Sr. Deputado Duarte Marques, Sr. Deputado acaba de fazer um conjunto de intervenções, várias, primeiro na tribuna, depois em resposta às diferentes bancadas, que eu diria que é absolutamente inenarrável e absolutamente pioneira nesta Assembleia da República. Até hoje eu nunca tinha ouvido nenhum deputado, de nenhuma bancada, independentemente das diferenças políticas que aqui nos dividem, abrir uma guerra de gerações e numa única intervenção, enxuvalhar gerações e gerações de trabalhadores que trabalharam para construir este país, alguns desde os 8 anos, 11 anos, 15 anos, que ainda hoje trabalham e que deram a este país serviços públicos, segurança social, crescimento económico, desenvolvimento, democracia, que batalharam, Sr. Deputado, para que o Sr. Deputado tivesse a liberdade de vir aqui a este Parlamento dizer os deslates que agora disse. Vá lá dizer, vá dizer ao seu pai, ao seu médico, ao seu professor, aos pensionistas que têm 300 euros, aos trabalhadores com 50 anos que ganham 485 euros, salário mínimo nacional, que a culpa da precariedade dos seus filhos e dos seus netos é deles. Foram eles, com os 300 euros de pensões a trabalhar desde os 11 anos de idade, são eles com salários de 600 euros que viveram acima das suas possibilidades. Tenha vergonha na cara. Mas mais, Sr. Deputado, recibos verdes, contratos a prazo, precariedade neste país, foi tudo obra do PSD. Quem é que deu o pontapé de saída? Quem é que criou os recibos verdes? Quem é que meteu até no Estado os falsos recibos verdes? Quem é que aumentou as propinas? Quem é que disse aos jovens, não pensem em ter futuro, não pensem em estudar, mestrados a 3 mil euros, 8 mil euros, não estudem, não tenham projetos de vida nem de família. Porque não há emprego. E agora diz-nos esta coisa extraordinária. É que este acordo é que é a solução. Ou seja, os senhores criaram a geração mais precária em Portugal. E agora, não satisfeito com isso, vão retirar os direitos das gerações mais velhas. Não, Sr. Deputado. Os senhores só prometem aos jovens um futuro pior. E é por isso que o seu Governo disse aos jovens deste país, emigrem. Mas eu tenho uma outra coisa para lhe dizer, Sr. Deputado. Por favor, emigre. Porque o Sr. Deputado, devo dizer-lhe, estou a olhar para si... Tenho que concluir, Sr. Deputado. Termino, Sr. Presidente. Estou pasmada com a plástica que o senhor tem. Porque o senhor é velho, 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 velho dos tempos da União Nacional. Muito obrigada.